O que faz com que alguém busque algo além das fronteiras da experiência humana para encarar o desconhecido? Quando crianças, nós questionamos o mundo ao nosso redor. Nós aprendemos, aceitamos e gradualmente paramos de questionar. Porém, alguns de nós nunca se acomodam. Os exploradores, os que buscam a verdade, são esses pioneiros que definem o futuro da humanidade. Os outros chegaram ao limite. Não importa quanto dinheiro ofereçamos. A cidade perdida está lá em cima em algum lugar. Eles não vão subir essas montanhas. Eu não vou desistir. Eu sei. Você deveria ficar aqui com eles. Sem chance. A base está chegando. Espera a sua dever à vista, Lara. Pegue a minha mão. Obrigada. Olha só isso. A trilha sobe a montanha. Nós teremos uma boa visão do vale lá do topo. Ok. Vamos com calma aqui. Esse vento é absurdo. Precisamos seguir em frente. Olha, mesmo se não encontrarmos nada aqui em cima, seu pai ainda ficaria orgulhoso. Eu sei. Mas eu tenho uma boa sensação dessa vez. Não, não é isso? Está tudo bem? Eu pisei em falso. Mas eu estou bem. Eu vou descer para te buscar. Não. É muito arriscado. Eu consigo escalar de volta. Tenho certeza? Fica aí! Preciso saltar para o outro lado. Isso. Vamos lá. Segura a minha mão. Peguei você. Merda, Lara. Vai acabar me causando um infarto. Está tudo bem? Está. Vamos em frente. Vamos ter que passar por dentro. Nada mal. Se o tempo virar, nós podemos nos abrigar nessa caverna. Você acha que nós encontraremos a cidade perdida? Eu sei que é um tiro no escuro. Mas aquele velho batedor disse ter visto ruínas no topo dessas montanhas. A tempestade está se aproximando. Nós temos duas horas no máximo. Deve ser tempo deficiente. Estamos quase no topo. O que você deixou? Estamos perto de alguma coisa, de uma hora. Eu sinto isso. Só falta essa última parte até o tempo. Tudo bem. Vamos ver o que tem mais. Parece que teremos que escalar daqui pra frente. Fique atenta para o gelo caindo. Fique atenta para o gelo caindo. Fique atenta para o gelo caindo. Vamos devagar e com cuidado. Fique atenta para o gelo caindo. Não, não, não! Jonas, segura-se! Eu vou me segurar aqui. Você consegue soltar? Eu consigo! Opa! Minha nossa! Não consigo soltar tão longe! Fica aí! Eu vou prender uma corda pra você no topo! Amei! Eu vou te dar um pouco de folga! Foge lá, Lara! Você consegue! Jona, conseguimos! Eu tô perto das ruínas! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Puta merda! Te peguei! Consegui! Lara! Tá me ouvindo? Tô! Vou puxar você de volta! Vai perto! Ali! Olhe ali! Jona, rápido! E balança pro outro lado! Tudo bem! Lá vai! Vamos lá, Lara! Não! 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 Eu não consigo te segurar! Soltaram até escuro! Vamos lá! Vamos! Vamos! Não! 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 Tá aberta! Anda logo! Volta, Jona! Vai pro abrigo! Aaah! Aaah! Aaaah! Aaah! Ah! 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 Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.